Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui no Instituto Jesus Cristo em São José dos Campos, em um lugar onde nosso único assunto é Cristo e Cristo crucificado. Queremos viver focado 100% na pessoa de Jesus, porque Ele é o início e o fim. Ele é tudo e está em todos nós. Que Deus te abençoe, espero que você esteja pronto para uma leitura do livro do A. Stanley John chamado O Caminho. Estamos na semana 34, quinta-feira. Semana 34, quinta-feira. O título dessa leitura é Ele me levou para um deserto. Ele é Deus. Deus me levou para um deserto. Atos 16, 25 a 34, relata um deserto na vida do apóstolo Paulo e Silas, que estavam com ele. Deixa eu ler. O Stanley John recomenda esses versículos. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertos as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, Não faça isso. Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e todos a sua casa. Naquele mesmo hora, na noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus filhos foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Que coisa interessante, não é? Imagine você lá, terremoto, preso, pessoas querendo matar você, e você sabe que Deus me trouxe para um deserto. Isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Então vamos ouvir a leitura do Stanley Jones. Continuamos nosso estudo do caminho incorrigível. João diz, Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito e ouvi. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 a 10. Ele estava isolado porque foi verdadeiro, Mas esse isolamento trouxe revelação. Isolado das pessoas, João estava aberto para Deus. Que frase interessante, não é? Isolado das pessoas, João estava aberto para Deus. Não podia ver qualquer futuro para si mesmo em uma ilha solitária, e mesmo assim viu todo o futuro da humanidade. Ilhas de isolamento são bons postes para de escuta. Isolado da presença das vozes do mundo, você pode ouvir a voz de Deus mais facilmente. Quando o presente lhe oferecer pouco em seu isolamento na ilha, o futuro lhe oferecerá tudo. Novamente, João disse, Então, o anjo me levou no Espírito para um deserto. Ali vi. Apocalipse 17, 3. João estava não apenas em uma ilha agora. Ele estava também em um deserto dentro da ilha. Dentro do isolamento estava a consciência. Às vezes, nossos isolamentos são difíceis de suportar. Mas a aparente esterilidade que também acompanha o isolamento é ainda pior. Muitas vezes, o isolamento parece que nos levar a nada nem nos trazer nada. Mas João viu o que? A queda dos impérios do mundo. Nos períodos estéreis podemos fazer pouco, mas ver que Deus faz e Ele faz tudo. O que importa se fazemos as coisas ou se vemos Deus fazê-las? Então, vamos ouvir Ele de novo. E o que importa se fazemos as coisas ou se vemos Deus fazê-las? Vamos ler isso de novo. Vamos ler isso de novo. O hino, Senhor, somos capazes, é traduzido para um dialeto africano como, Senhor, podemos aguentar. É isso mesmo. Somos capazes de fazer coisas ou podemos aguentar. É isso mesmo. Somos capazes de fazer coisas. Podemos aguentar. Quando não podemos fazê-las e a vida faz por nós, vamos nos levar para um deserto, pois podemos aguentar e usá-lo. Os chineses têm esse ditado. Posso comer o amargo. Podemos comer o amargo. Assimilá-lo e fazer com que ele coopere para o nosso bem. Quando você está no caminho, você pode comer o amargo, pois ele muitas vezes é o melhor camuflado da bênção que Deus tem em mente para vocês. A oração. Ó Cristo vivo, tu também comece de um amargo, até a amargura da cruz. Aquela amargura na raiz tornou-se a doçura no fruto. Aquele calvário tornou-se a manhã de Páscoa. Quero transformar todo o meu amargo no que há de melhor, para mim e para os outros. Assim, viverei abundantemente. Amém. Afirmação do dia. Machucaram-lhe os pés concorrentes, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. Salmo 105, 18 e 19. Isolamento, deserto, isolação, ninguém quer. Mas quando a gente tem essa oportunidade de parar de ouvir todas as vozes e só ouvir a única voz que importa, a voz de Deus revelada em Cristo, a gente pode ver o futuro e um fim feliz, aguardando para todos que estão crendo em Jesus. Não importa se a gente está numa tempestade, num terremoto, estamos na prisão, nos desertos, não importa. Olha para o fim e você vai ver Jesus. Olha para o início e você vai ver Jesus. Ele vai cuidar de tudo. Ele é o caminho. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.